Olá, eu sou o professor Samuel Justino, coordenador do curso de Engenharia Elétrica aqui da FECAF. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre o curso. O curso de Engenharia Elétrica da FECAF tem a duração de cinco anos. Nossa equipe de professores é composta por especialistas, mestres e doutores com experiência no mercado de trabalho. Então, nesse curso, os alunos recebem uma sólida formação em engenharia do ciclo básico, que é voltada para matemática, física e informática, e também uma formação profissional em eletrônica, elétrica e automação, que é voltada para as necessidades do mercado de trabalho. Os nossos alunos participam de atividades práticas, laboratórios, aulas práticas, de modo que os nossos alunos praticam a engenharia o tempo todo que estão conosco. Cursando Engenharia Elétrica, você poderá trabalhar em projeto, operação, manutenção de instalações elétricas e também de sistemas eletrônicos, isso tanto em indústrias, hospitais, shopping centers, empresas de consultoria e empresas de geração de energia elétrica. Poderá iniciar sua carreira ainda como estagiário, passando pelas funções de engenheiro e podendo chegar até gerente de engenharia. O piso salarial de engenheiro eletricista, de acordo com o CREA, é de R$ 6.500 para seis horas de trabalho, mas com experiência um engenheiro pode receber até R$ 12.000 ou até R$ 20.000 nos casos de gerenciamento, ou seja, gerente de engenharia. O Brasil precisa de engenheiros. Estamos esperando por você. Vem para a FECAF!